Galera que acompanha a TV VIP e o Recanto Sertanejo, hoje estamos aqui no leilão, é um leilão beneficente de uma importância ímpar na região de Cajuru, porque é um leilão solidário para pessoas que realmente precisam, entidades que precisam. Hoje eu estou aqui com o Rochinho, que é o provedor da Santa Casa. Tudo bem, Rochinho? Tudo bem, prazer receber você. Prazer a todo nosso. O Rochinho, que é o provedor da Santa Casa, vai explicar a parte que toca desse leilão para a Santa Casa. Depois a gente vai falar com o senhor João Constâncio, que é o diretor, presidente da APAI. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Que bom. Depois o senhor vai explicar também qual é a importância do leilão e o que o leilão, cada um vai fazer em cada instituição. Começando com o Rochinho, qual é a parte que toca desse leilão para a Santa Casa? Esse ano e o ano passado, nós unimos as duas entidades para fazer um leilão virtual. Na verdade, o nosso leilão existe há 19 anos e o leilão da APAI há 34 anos. É isso, João? Isso. E a gente sempre fez presencial, mas diante da pandemia, nós unimos e estamos fazendo o segundo ano virtual. Não pode parar, né? Não pode parar. De forma presencial ou de forma virtual, esse leilão de suma importância tem que acontecer todos os anos, né? Bem, porque esse leilão é que mantém as nossas identidades, né? A Santa Casa precisa muito ter esse leilão para poder passar o ano todo suportando os nossos déficits mensais. Sim, que bacana. E aí você que está falando com o pessoal, chama o pessoal para vir contribuir, porque não precisa ser só hoje, né? Pode ser o ano todo. Pode, pode. Como é que funciona? Quem quiser contribuir, procura você, procura a Santa Casa, tem uma equipe já? Como é que é? Gente, o site da Santa Casa tem uma conta para depósito de quem quiser fazer a sua doação. Quem quiser ir pessoalmente pode ir até a Santa Casa, pode falar comigo, falar com o pessoal da administração, com a Ivani, com o Matheus e fazer a sua doação. Essa doação, Lúcio, é muito importante para a manutenção da Santa Casa. A nossa Santa Casa hoje, você sabe, está em um nível de excelência muito bom e a gente precisa dessa ajuda da população, do reconhecimento da população, colaborar com a gente, para que a gente possa manter durante o ano de 2020. Que bacana. E eu falo para vocês, é um testemunho que eu já vivi, já presenciei, eu precisei da Santa Casa para mim, para minha mãe que foi internada lá vários dias, minha irmã, meu pai que recentemente faleceu. E o tratamento que eles tiveram foi um tratamento de excelência. Eu já precisei de tratamentos clínicos, que a gente anda pelo Brasil todo, pelo mundo todo, não tem como Santa Casa de Cajuru. O tratamento que a gente tem aqui é uma coisa absurda de excelência, de bom, de qualidade, de higiene, de limpeza, de educação. Não é, seu João? Os médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza. Gente, vocês têm que ajudar porque é uma causa muito nova. Então depois vocês procuram, a gente vai com o tempo falando conforme for passando, como eles procuram vocês para ajudar. Então vamos falar com o senhor João agora, tudo bem, senhor João? Tudo bem. E esse leilão então vocês uniam tanto a Santa Casa quanto a PAI para fazer esse, para levar recursos realmente que são tão necessários. São muito importantes na vida tanto da PAI quanto do hospital, porque todo mês existe aqui a déficit. E com a receita desse leilão, onde que vai estar para os buracos? Chega aqui, né? Agora final do ano, tem férias, tem 10 terceiros para pagar os funcionários e tem que ter essa receita. E graças a Deus, nós estamos aqui já no 34º leilão da PAI e o 19º leilão da Santa Casa. E nós pedimos aqui para a população de Cajuru que nos ajude, que estenda a sua mão, que abra seu coração. Nos ajude, porque nós precisamos. É muito importante isso para quem venha manter essas entidades em pé. Exatamente. E senhor João, a gente lembrando também que quem quiser contribuir e puder arrematando uma prenda, um desses... Dá uma mostrada aqui para vocês, quantos prêmios tem aqui, quantas prendas tem aqui. O leilão é gigantesco. É muita coisa que vai ser sorteada. Vai ser passado no telão. Vai ser passado no telão. Tem gado, tem tudo. Gente, se você não puder arrematar alguma prenda, se você não tiver condições financeiras, ajude de outra forma. Compartilha os vídeos, compartilha essa ideia, chama um amigo, chama alguém. Se não puder, também pode ser qualquer valor, talvez a pessoa não tenha um valor. Exato, qualquer doação. Qualquer doação é bem-vinda, gente. Porque realmente eles precisam, eles fazem um serviço filantrópico. Eles não cobram, vocês não cobram, não ganham nada para isso a vida inteira se doando para essa causa. Então, doe você também. Você que está aí em casa, hoje é alguém que precisa, mas amanhã pode ser você. Então, vamos ser solidários, vamos abraçar essa causa nobre. Eles abraçaram, faz anos e anos que eles vêm doando, dedicando o ano inteirinho. Não é só um dia, não. Não é, Muxim? Não é, Muxim? Não é, Muxim? É, é, às 7 horas, começa o nosso programa, às 19 horas, pelo YouTube, canal Multipix. Que bacana. Então, eu conto com a presença de vocês, conto com a colaboração de vocês, conto com a ajuda de vocês. Obrigado a vocês que estão aí em casa assistindo a gente. Obrigado, Roisin, por ter nos recebido. Obrigado, Sr. João, por ter nos recebido. Nós sempre agradecemos. Nós sempre agradecemos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigadão.